Eu vou te receber aqui de novo, o fato, mais uma vez, é a primeira vez que participa conosco do Sempre um Papo. E você está com o seu último livro, o Flores Artificiais, que é uma história dentro da história, digamos assim. O escritor recebe um relato, uma correspondência, um relato de um consultor que percorreu o mundo e conta essas histórias e as pessoas que ela conheceu. Como você teve essa ideia? De onde surgiu a ideia do Flores Artificiais? Bom, primeiro, boa noite. Eu vou falar uma coisa que eu falo sempre, mas que eu acho incrível, realmente. Eu fico sempre espantado quando as pessoas saem de casa, com um monte de coisa para fazer, e vêm aqui para conversar sobre literatura. Nesses momentos, eu acho que o mundo não está perdido, ou pelo menos não está totalmente perdido. Não é a primeira vez, inclusive. Aliás, eu já sou parte do circo itinerante do Sempre um Papo. Este ano, eu vou em Belo Horizonte, depois vou em Araxá também. É, gente, em outubro, para quem não sabe, tem o Fli Araxá. Serão quatro dias lá só de literatura. Já é o segundo maior festival do Brasil de literatura. Vale a pena. É muito legal, realmente. A cidade é fantástica. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, não, mas realmente é muito legal. É um lugar bem bacana. Bom, então, falar do Floresta Artificial. Bom, primeiro que esse subterfúgio de ter uma história em que alguém manda alguma coisa para alguém, para um escritor, isso aí é uma coisa velha, não há nenhuma novidade nisso, e é um artifício que se usa. Enfim, cada escritor vai usá-lo, enfim, de uma maneira que achar mais interessante para a economia do texto. No meu caso, tem duas questões que me importam neste livro. A primeira delas é que eu acho que a morte de um artista é quando ele se sente muito confortável no que ele faz. E, de alguma maneira, eu estava me sentindo muito confortável dentro do universo que eu trabalhava, porque eu tinha feito, há muitos anos atrás, eu tinha feito um projeto para mim mesmo, em termos de realização literária, eu tinha pensado em escrever o que é realmente o projeto, digamos assim, que norteia essa primeira fase do meu trabalho, da minha literatura, que era escrever uma espécie de história alternativa, uma história opcional dos últimos 50 anos do Brasil, tendo como protagonista, digamos assim, a classe média baixa e o proletariado brasileiro. Toda vez que eu falo, mas é o proletariado e a classe média baixa, são esses dois, digamos, núcleos que poucas vezes foram retratados na literatura brasileira. Eu diria mais que poucas vezes, raras vezes foram retratados na literatura brasileira. Então, para isso, eu escrevi, publiquei em 2001, Eles Eram Muitos Cavalos, que é uma espécie de exercício para eu entender como que funcionaria esse livro, Inferno Provisório, e, a partir de 2005, eu comecei a publicar esses cinco volumes, que a série terminou em 2011, o último volume foi... Não, 2011? Nossa, será que é isso? Nós estamos em 2014? É isso mesmo. Em 2011, eu publiquei o último volume, Domingos Sem Deus, e, no meio do caminho, eu escrevi um outro livro que ninguém conhece, chama De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro que foi publicado como literatura juvenil, embora ele não seja, e ele vai ser relançado agora pela Companhia das Letras, e um outro livro chamado Estível Lisboa, Lembrei de Você. Bom, o Domingo Já Nem Se Lembra está dentro desse projeto, não faz parte do projeto Inferno Provisório, mas está dentro desse imaginário. Já o Estível Lisboa também faz, mas ele antecipa, de alguma maneira, uma ligação entre o projeto Inferno Provisório e o Flores Artificiais. Então, retomando um pouco, como as pessoas sempre achavam que o meu pai não ia conseguir voltar ao assunto que estava começando, mas ele sempre voltava. Meu pai, eu faço isso também. Então, assim, eu estava falando que eu me sentia muito confortável de trabalhar com esse imaginário. e, então, eu me coloquei, eu me propus a escrever algo que, aparentemente, porque só aparentemente, sai um pouco disso, inclusive porque eu tenho muito medo dos rótulos. Então, assim, eu nunca aceitei que eu fosse um escritor com adjetivo, então, ele faz literatura e adjetiva. E eu tinha muito receio de falar, ele faz literatura proletariada, literatura social e tal. Não, não é isso, não é verdade, eu faço literatura. Então, esse livro, primeiro, ele tem duas características que fogem um pouco ao projeto anterior. A primeira delas é que as histórias, em geral, não se passam no Brasil, porque as histórias, elas estão... em geral, não se passam no Brasil. E, em segundo lugar, elas, de alguma maneira, fogem um pouco também da linguagem que eu estava usando nos outros livros, aparentemente, porque isso não é verdade. Porque a rigor... Eu só vou terminar agora, senão você não vai perguntar mais nada. A rigor, ele... Eu sempre achava, eu comecei falando, as pessoas perguntavam assim, sobre o que são os seus livros. Aí eu falava assim, ah, é uma história alternativa da história do Brasil, do ponto de vista do proletariado, classe média baixa e tal. Aí, um dia, uma pessoa que estudava, ela estava terminando o doutorado, ela virou e falou assim, não, mas não acho, eu acho que os seus livros são sobre a questão da desagregação da família. Aí eu pensei, pensei, mas é verdade. Porque a desagregação da família era, de alguma maneira, ela englobava também essa questão. Aí eu passei a falar que era sobre isso. Então, eu perguntava sobre o que são os livros. Ah, é sobre a desagregação da família, etc. Até que, um dia, uma outra pessoa que fazia um doutorado, era uma venezuelana até, ela falou assim, não, os livros são sobre a questão do não pertencimento ou do desterritorialização, que é uma palavra difícil, a gente engasga com ela, mas é bonita, desterritorialização. E eu falei, é verdade. É verdade. Ela engloba a história alternativa do Brasil, engloba a questão da desagregação familiar. E aí eu passei, então, a dizer que os meus livros são sobre isso. E é legal, porque isso também engloba flores artificiais. Então, é mais cômodo para mim, porque agora eu posso falar que eu escrevo sobre esse assunto, que é a desterritorialização, e que engloba todos os livros. E a gente pode falar do desenraizamento, palavra difícil mesmo, mas eu queria que você falasse antes do título. Por quê? Flores Artificiais. Então, Flores Artificiais. Esse título, na verdade, é o meu título, porque o título do livro, de quem escreveu mesmo o Dório Fineto, não é esse. O título do livro dele é Viagens à Terra Alheia, que é o livro que está dentro desse livro, que não é meu, é do Dório Fineto. E o Dório, quando ele mandou para mim esse livro chamado Viagens à Terra Alheia, Viagens à Terra Alheia remete claramente a um livro do Almeida Garré, que é Viagens à Minha Terra. E eu achava, e até gosto do título Viagens à Terra Alheia, mas eu achava que era uma coisa muito envelhecida desse ponto de vista. Então, quando eu fui conversar com ele, propôs a ele que eu reescrevesse o livro inteiro, eu também propus a ele que a gente mudasse o título. Ele falou, não, o meu título, deixa, mudo se quiser, mudo o seu. E eu mudei o meu. Flores Artificiais, na verdade, eu preferia que o leitor tentasse compreender, porque eu acho que, de alguma maneira, ele é um pouco uma chave para a compreensão. Porque, assim, os meus livros todos, a maior frustração que eu tenho é porque todos os meus livros eu chamo de romance, e só eu chamo de romance. Ninguém mais chama. Então, assim, eu sou muito frustrado nisso. Então, eu jurei para mim mesmo que eu vou escrever um livro chamado romance, que todo mundo vai falar, não, isso é romance. Aí, agora, sim, isso é um romance. Mas esse livro, por exemplo, e, no meu ponto de vista, é um romance, porque ele obedece algumas, digamos assim, alguns preceitos do gênero romance e não obedece a outros. e eu acho, eu creio, que a chave de poder denominá-lo romance está exatamente na compreensão do título, Flores Artificiais. Porque Flores Artificiais, você olha para elas, são sempre bonitas. Elas não envelhecem, elas não morrem nem nada, mas elas também não têm vida de verdade. E, de alguma maneira, eu acho que a artificialidade da proposta do livro está exatamente na compreensão dessa chave. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse desenraizamento, esse deslocamento, esse não pertencer. Que teoria é essa? Que ideia é essa? Isso já é uma continuidade sua literária? Gente, quem quiser fazer pergunta, o Leandro está ali, com o microfone, é só levantar a mão. De novo, eu sempre lembro que não façam perguntas muito inteligentes, porque senão eu passo vergonha. que é triste quando a pessoa vem com a maior boa vontade, sai de casa e tudo, e passa vergonha aqui. Mas eu sempre lembro, você sabe que eu comecei, eu percebi isso, não é que eu percebi isso, isso foi uma coisa que me clareou, me iluminou, foi num lugar assim, improvável. Eu vou parecer super chique agora, eu estava em Grenoble, na França, e é verdade mesmo, ninguém acredita que eu estava em Grenoble, não é? Você foi em Grenoble, você foi, eu fui. E aí eu estava num lugar assim, uma pessoa que estava comigo, falou assim, olhou assim, falou assim, está vendo aquele, aquela aldeia lá, nos Alpes, você está vendo? E eu olhava, não via, mas tinha um pontinho lá, e falou, pois é, lá tem um cemitério onde as pessoas estão enterradas, às vezes do século XII ou XIII, eu não lembro, XIII é melhor, XIII é um número bacana. Aí eu, naquele momento, eu olhei para ele fazendo uma piada, mas depois eu vi que não era uma piada, falei, que coisa, a minha família não conseguiu enterrar duas gerações ainda no mesmo cemitério. E quando eu falei isso, que era uma piada, eu percebi exatamente que não era uma piada. E aí eu comecei a pensar no que significa isso, o que significa alguém que enterra os seus ascendentes desde o século XIII, combinamos XIII, desde o século XIII, e um outro que não conseguiu ainda enterrar duas gerações no mesmo cemitério. Isso, isso do ponto de vista da psicologia social, isso é realmente uma questão muito séria. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a perceber, claro, é uma teoria que pode ser uma teoria fajuta, mas é uma teoria que eu tomo para mim, e que de alguma maneira está muito presente no meu trabalho literário, é que eu percebi exatamente o que significa quando você não tem uma relação histórica com o lugar onde você vive. E o que significa isso? Aí eu comecei a pensar. Eu vou falar do meu ponto de vista, evidentemente, do meu depoimento, mas cada pessoa pode usar isso da maneira que quiser, inclusive porque é uma questão étnica também. Então, no meu caso, por exemplo, os meus avós vieram da Itália no final do século XIX, os meus avós maternos, os meus avós paternos vieram de Portugal no final do século XIX, e, por razões que não interessam agora, eles acabaram cruzando, e deu o meu pai e minha mãe, e do meu pai e minha mãe tem essa figura que está aqui agora. Muito bem. Quando os meus avós, tanto do lado materno quanto do paterno, saíram de seus lugares e vieram para o Brasil, eles vieram como imigrantes pobres. Embora a gente sempre tenha uma tendência de dizer, não, meu tio era conde, nada, eles eram miseráveis que estavam morrendo de fome na Europa e vieram para o Brasil. E aí, o que acontece, essas pessoas nunca mais voltaram ao lugar de origem. E o que significa isso? E não perderam só a língua, não perderam só a gastronomia, que é a última coisa que a gente perde, na verdade, não perderam só a língua, não perderam só as referências culturais, nada não, mas eles perderam a coisa mais importante de todas que é. Eles perderam a oportunidade de chorar os mortos aí no cemitério, ou seja, eles romperam completamente com a história. Porque, de alguma maneira, pelo menos, na civilização ocidental que enterra os mortos, de alguma maneira, enterrar os mortos significa, na verdade, você reverenciar o seu passado, a sua história. É você saber que você é filho de fulano, que é filho de fulano. Não é à toa, por exemplo, que na Bíblia tem aquela série de cronologias lá que você vai vendo fulano, a filiação fulano, filho de fulano, filho de fulano, aparentemente aquilo lá é uma grande bobagem, mas não é. Não é uma bobagem. Aquilo lá está deixando claro que você pertence a alguém e que esse alguém pertence a outro alguém, portanto, você tem uma identidade. E, quando você perde essa identidade, o que acontece? Exatamente isso. é a grande questão para mim na minha literatura e é também a minha grande questão na vida como cidadão. Porque eu acho, posso ser uma estupidez imensa o que eu vou dizer agora, talvez seja, mas eu acho que muito da nossa sociedade, muita da sociedade brasileira pode ser explicada a partir dessa questão do desenraizamento. Porque essa questão de como nós somos extremamente individualistas, como nós não temos uma relação de comunidade com as coisas, como a nossa relação com o outro é uma relação muito complicada. Para mim, muito disso, a violência que nós temos aqui no Brasil, muito disso, evidentemente, não é a única explicação, mas, certamente, eu acho que é um dado que tinha que ser levado em consideração quando se tenta explicar a nossa sociedade. Isso seria a partir das guerras, das grandes guerras, ou seria um mal do século XXI? ou alguma coisa que começou no milênio passado? Eu não sei. Qual a sua ideia? Eu acho, no caso do Brasil, esse mal, para mim, ele começa exatamente na chegada dos primeiros colonizadores aqui com o genocídio. Eu sempre falo isso às pessoas, ah, genocídio, não é culpa dos portugueses, evidentemente, podia ser, sei lá, inglês, francês, qualquer coisa, foram os portugueses. E que chegam, só para ter uma ideia, outro dia eu fui escrever uma coisa sobre a questão indígena no Brasil, e aí eu fui pesquisar especificamente a minha região de Cataguases, que fica no interior de Minas Gerais, na Zona da Mata, em 1848, se não estiver enganado. O Guido Marlier, que é um francês que foi nomeado pelo imperador Dom Pedro I como inspetor-geral dos índios na região de Minas Gerais, ele esteve exatamente na região que onde hoje é Cataguases, e ele descreve que ele encontrou lá acho que 28 fogos, que é o nome que se dava para choças ou pequenos casebres, de brancos, portanto, e três aldeias indígenas, coropós, coroados e puris. Eram aldeias, não eram uma casinha, não, aldeias, portanto, muita gente. Isso foi em 1848. Quando o fundador de Cataguases, o cara que é considerado fundador de Cataguases, chega, 14 anos, vamos dizer de novo, 14 anos depois, ele chega na região de Cataguases com os escravos, com o boi, com tudo, para fazer assentamento, não tinha um índio mais na região. Nenhum. Então, assim, se isso não é genocídio, então, realmente, vamos ter que mudar o conceito de genocídio, porque, para mim, isso é genocídio. E, pior, a minha região não sobrou sequer traços da população. Você não encontra uma pessoa, você não olha para uma pessoa que ela tem traço indígena. Ninguém lá tem traço indígena. É uma coisa, assim, absurda que aconteceu ali. Então, assim, por isso que eu acho que a explicação para o nosso desenraizamento começa aí. Começa com a escravidão que trazem africanos negros para o Brasil, rompem completamente com a história que existia deles na África, trazem para o Brasil uma situação de extrema violência. E, enfim, depois vem com a imigração de mão de obra barata da Europa, da Ásia, e depois tem a imigração de nordestinos para São Paulo para trabalhar. Enfim, a nossa história é uma história de desenraizamento, eu acho. E o que gera isso? O que provoca isso no ser humano, no indivíduo? Então, essa é uma questão complexa, porque é muito difícil, por exemplo, eu acho muito curioso, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente tem muito orgulho, e eu também tenho, por exemplo, eu sempre falo que sou neto de italiano, sim, mas eu, por exemplo, nunca me interessei, e eu posso, eu tenho a minha ascendência direta, eu posso pleitear um passaporte europeu, porque eu tenho direito, não é direito mesmo que eu tenho, mas nunca me interessei, porque não me sinto italiano, imagina, eu já fui à Itália várias vezes, e vejo, não tem nada a ver com a Itália. E aqui as pessoas não só têm muito orgulho disso, mas fazem questão de pleitear um passaporte europeu, muitas vezes só para furar a fila, porque, na verdade, não serve para outra coisa, é só, quer dizer, serve para pegar uma bolsa se o cara estiver estudando lá, mas, assim, em geral, é só para furar a fila mesmo, porque o cara passa naquela fila, ele vai, ele chega na Europa com o passaporte europeu, aí não enfrenta a fila, e chega no Brasil com o passaporte brasileiro, também não enfrenta a fila, então, é só para isso, porque, em geral, o país para nada serve. E isso é curioso, ou seja, você não tem uma relação com o país que você está de achar, não, isso aqui é o meu país, então, portanto, se você não tem essa relação com o país que você mora, você se sente um pouco também desobrigado a lutar para melhorá-lo, sabe? Eu não estou dizendo, eu não estou fazendo crítica a ninguém especificamente, nem é uma, eu não estou falando isso assim, é o que eu sinto, eu sinto, por exemplo, quando a violência começa a chegar muito perto da gente, a gente não pensa, vamos fazer alguma coisa coletivamente para resolver a violência, a gente pensa assim, puxa, vou sair, vou para, se eu tiver uma grana, vou para Miami, vou morar em Miami, sabe? ou eu vou para a Europa, porque não dá para morar, ninguém, não é que ninguém, mas, em geral, as pessoas não pensam, puxa vida, por que a situação chegou assim, o que nós podemos fazer para resolver isso, e isso me parece um pouco, é isso, é um estado onde as coisas não funcionam, mas não é porque não funcionam, é muito comum, a gente fala assim, é, porque a corrupção lá em Brasília, a gente nunca pensa a corrupção aqui dentro de casa, as coisas no Brasil são sempre do outro, o outro sempre é um problema, ele é corrupto, é ladrão, é violento, bate na mulher, fuma maconha, nós nunca, dentro da nossa casa, é tudo legal, é que nem aquela mãe que falam com ela, ah, você sabia que seu filho está andando com os maconheiros, meu filho, é, não, meu filho não, de jeito nenhum, até um dia que ela vê, aí você, viu, aí agora você vê, agora está provado, pois é, mas ele quer tirar os meninos da maconha, ele está andando com eles, é para isso, se a gente nunca assume, sabe, mas é verdade, não é, a gente nunca assume que nós temos problemas, sabe, a gente nunca assume que nós somos responsáveis por essa merda toda que está aí, desculpa, o palavrão, se fosse escrever, tinha que ser M ponto, então, é assim, então, nós nunca sentimos responsáveis por esse M ponto que está aí, a gente sempre acha que todo mundo é responsável, nós não, nós, nós pagamos o nosso imposto direitinho, a gente não frauda nada, a gente não passa sinal vermelho, a gente paga tudo direitinho, a gente faz tudo direitinho, os outros são todos corruptos, então, eu acho que isso tem a ver com essa coisa do desenraizamento, sabe, por exemplo, eu posso, comer o carrão, sabe, estou tomando uma cerveja, não pode, estou dirigindo e jogo a latinha do lado de fora, na minha rua mesmo, na minha rua não, na minha rua ninguém, se o cara passar a jogar uma cerveja, eu vou, anoto a placa do carro e ainda vou ver, eu vou atrás dele, mas na rua do outro eu posso jogar, não tem problema, e isso assim, isso todo mundo, ricos, milionários, classe média, classe média baixa, pobre, pau-permo, lumpen, todo mundo faz a mesma coisa, não é uma questão de classe social, todos nós, eu sinto que como se nós estivéssemos assim, ainda, numa situação em que a gente, a vontade que nós temos assim, é de sair correndo, é como se eu estivesse participando de um jogo, sair correndo, e assim, eu vou apitar, aí vocês saem correndo e pegam tudo que vocês puderem, aí quando apitar de novo, parou, não tem umas coisas assim, o cara entra no supermercado com um carrinho, aí o cara, aí sai correndo, enfia tudo dentro do carrinho, aí parou, aí você pode levar esse carrinho para casa, a sensação que eu tenho aqui no Brasil é que a gente faz exatamente, continua fazendo isso, sabe, a gente sai correndo com o nosso carrinho e leva tudo para outro lugar, se puder, a gente vai comer e desfrutar, e, porque, foda-se o outro. Bom, vamos abrir para as perguntas da plateia, estou vendo o pessoal da escola Celso Leite ali, que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos. Então, gente, o que vocês acham desse tema aí, o deslocamento, o desenraizamento? É bacana essa palavra. Palavra, é difícil falar, desenraizamento. Aí o microfone vai até o senhor. Boa noite. Boa noite. Esse tema de desenraizamento, eu sinto duplamente, porque eu nasci na Alemanha e vim fugindo do Hitler. Então, ele é duplo, ele é de lá e ainda é daqui também. Aqui eu sou apenas uma ponte, mas quem pode estar enraizado aqui é meu filho, meu neto, eu sou duplamente desenraizado. Então, bate bem com o que você falou. Mas é isso. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que, de alguma maneira, um pouco mais, um pouco menos, todo mundo se sente um pouco assim, porque é isso, quer dizer, eu não, eu quando vou, por exemplo, a primeira vez que eu fui à Itália e fui lá procurar onde meus avós tinham vindo e tudo, você chega lá e não há nenhuma, não há nada, não há nada. Aí você chega aqui, por exemplo, assim, eu descobri, eu, o Dório descobriu, o Dório falou a mim que é o homem que não tinha onde morrer, não, de cair morto, na verdade. E eu sempre achava essa sentença muito interessante, porque eu falava assim, ah, o Fulano de Itália não tem onde cair morto, e eu sempre achava que tinha a ver com pobreza e tal, mas o Dório me ensinou que não é isso. Na verdade, não ter onde cair morto é isso, é você não ter um lugar para ser enterrado. E isso é trágico, porque, imagina, é o lugar para ser enterrado, por exemplo, é onde eu for enterrado, é onde algum dia os meus filhos vão saber, eu vim daqui, esse aqui era meu pai, e meu pai era filho, aí não tem, quer dizer, filho de quem? E filho de quem que essa pessoa era filha? Não tem. Então, essa sensação, eu acho que é um pouco isso, a minha filha nasceu em São Paulo, mas eu não nasci em São Paulo, e a mãe dela não nasceu em São Paulo, então, Mia, e onde ela vai ser enterrada quando ela morrer? Ela vai ser aqui em São Paulo? Quer dizer, nós continuamos, e o pior é isso, que uma árvore que não tem raízes enterradas, ela não... Qualquer vento um pouquinho mais forte derruba, não é? Mais alguma pergunta, gente? Vamos comentar? Tem uma aqui e tem uma lá atrás. Fica à vontade, é sempre um papo. Primeiro, eu queria lhe dar um dos meus livros, que escrevi agora aos 85 anos, mas não é isso, eu sou do clube do livro, do paulistano, e o penúltimo livro era o seu, eram muitos cavalos. Infelizmente, não pude ir à Academia Paulista de Letras quando o grupo foi, mas eu sei o seguinte, muitos de nós achamos esse seu livro uma grande coxa de retalhos, e nem todo mundo gostou muito, inclusive eu, desculpa. Mas, depois do papo que você deu, que você explicou como você fez esse livro, muita gente, só por isso, passou a gostar do seu livro, e eu queria saber por quê. Eu sou um bom vendedor. Não, então, foi um papo bacana, porque, na verdade, eu sei mesmo que não, aliás, para ser muito sincero, eu vou contar um dado antes, que é o seguinte, eu, quando entreguei esse livro na minha editora, na minha primeira editora, porque hoje ele está na Companhia das Letras, ele está na 11ª edição, mas, quando ele foi publicado em 2001, eu levei na minha editora, aí, ela falou assim, ah, eu vou ler no fim de semana e na segunda-feira você me procura e eu vou te falar, e aí foi assim, e aí, quando chegou na segunda-feira, eu estava ansiosíssimo, eu liguei para ela de manhã, e aí você leu o livro, eu falei, ah, li, e aí você gostou? Ela falou, passa aqui no fim de semana, ou no fim da tarde para a gente conversar. Eu falei, sim, mas você gostou do livro? Ela falou, não, passa no fim da tarde. Bom, enfim, aí eu vou lá e ela virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, esse livro aqui, ele é muito complicado, ele não vai vender, ninguém vai entender, mas eu vou publicar assim mesmo, mas não vai dar em nada. Muito bem, e eu saí de lá frustradíssimo, porque assim, eu falei, poxa vida, eu me empenhei tanto, eu me entreguei tanto, eu fiz tanto para fazer esse livro desse jeito, e ninguém vai entender e não vai vender. E aí, para a minha surpresa, e talvez mais ainda dela, não sei quem ficou mais surpreso se foi eu, se foi ela, esse livro acabou, ele está publicado hoje em dez países, ele tem 11 edições publicadas, isso nunca vendeu, são 11 edições vendidas em livraria, e eu estive almoçando, por coincidência, ontem, com o pessoal lá da Companhia das Letras, e eles estavam falando comigo, é impressionante assim, um livro que foi publicado há 12, 13 anos, e assim, não tem mais publicidade em relação a ele, não tem ninguém, e no entanto, o tempo inteiro, os livreiros pedem um livro, porque ele vende, vende, vende. Por quê? Eu não sei, eu não sei. Agora, o que eu acho é que, na verdade, ele pede muito que o leitor participe do livro. Ele não é um livro, nem é nenhum livro meu, isso eu faço sempre questão, nenhum livro meu, ele é passivo, ele exige um leitor ativo. O que significa isso? Ele exige que o leitor participe efetivamente da construção do livro. Então, por exemplo, quando começa a ler O Eles Eram dos Cavalos, se a pessoa não entender que é realmente o leitor ali, ele é peça fundamental para a construção mesmo, assim, não é, ninguém, eu não vou dar, nem nesse livro também acontece isso, quer dizer, eu quero que o leitor participe porque eu acho que o meu leitor é inteligente e ele vai entender qual é o papel dele. Inclusive, o meu desejo sempre foi de que os meus livros todos tivessem páginas brancas no final dele para que o leitor também construísse ele junto comigo, escrevendo mesmo, ele pegasse as últimas páginas do livro e continuasse a história porque não são histórias fechadas, elas não terminam efetivamente, mas isso é uma explicação, digamos assim, lógica e bacana, mas eu acho que no fundo, no fundo é isso mesmo, eu sou um bom vendedor. Mas eu não me envergonho disso não, eu acho bom. Tem outra pergunta ali. Oi, boa noite. Olá, boa noite. O fato, já fazendo isso que você falou de ser um leitor ativo, você queria uma pergunta, essa questão da desterritorialização, você já falou outras vezes e a gente está falando aqui, seria mais por uma questão de políticas, guerras, ditaduras, seu livro tem várias passagens que passam em ditaduras, mas eu percebi, pelo menos em duas histórias, que é a da francesa, que vai para Buenos Aires atrás do tango e da Suzana, aquela que morre pela beleza, eu percebi que não tem tanto essa questão política, mas uma questão intrínseca deles, de eles irem para outro lugar por uma questão deles mesmo, uma procura de uma essência, de uma alma, de alguma coisa, que não teria tanto questão política e elas se desenraizam por outros motivos. Até no homem que não tem onde cair morto, ele lutou na guerra, mas ele poderia ficar nos Estados Unidos, num rancho, no Texas e morar lá, mas ele vai atrás do lugar para ser enterrado, por uma questão mais pessoal dele. Não sei se você também concorda comigo e tem essa questão mais intrínseca, isso é uma tendência do século XXI mesmo, você se desenraizar para uma questão mais pessoal, mais anímica, do que não tanto política. Então, essa é uma questão interessante. Primeiro, a meu favor, eu tenho que dizer que essas histórias são do Dória, então eu só publiquei as histórias, então eu me salvo. Mas, na verdade, tem dois tipos muito claros de imigrante. Tem aquele imigrante por opção e tem aquele imigrante por falta de opção. Ou aquele que viaja por opção e aquele que viaja porque não tem outra opção. Até então, eu vinha trabalhando, basicamente, com a imigração sem opção. Ou seja, não é que você sai do seu lugar porque, eu acho engraçadíssimo, eu insisto nisso, porque eu acho realmente muito engraçado, eu acho uma característica do nosso imaginário, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, principalmente, não, não é no Rio Grande do Sul, principalmente, mas isso é muito claro no Rio Grande do Sul, as famílias alemãs, italianas, enriqueceram muito e eles, então, constroem um passado completamente falso para eles, que não é que os antepassados seriam miseráveis, passando fome de jeito nenhum. Não. São pessoas que eram bem qualificadas e vieram fazer a América. É mentira, não vieram fazer a América, nem sabiam onde ficava a América. Na verdade, então, esse imigrante por falta de opção foi que sempre esteve muito presente nos meus relatos. Agora, nos casos que você citou, não é por acaso, os três são, digamos assim, de classe média, média alta. São pessoas que, por algum motivo, elas puderam despender das suas energias financeiras, que sejam, para elas buscarem um lugar qualquer que não era aquele lugar que elas estavam. Que também é uma, digamos assim, é uma possibilidade, é um desassossego que nós todos temos. Mas, de alguma maneira, esse desassossego, digamos assim, existencial, ele está presente também nos outros. Claro que, por exemplo, quando, no começo do inferno provisório, quando esses imigrantes vêm da Itália, ou mesmo de Portugal, para o Brasil, aí eu acho que não envolve ainda uma questão existencial. mas, a partir do momento que você coloca os pés aqui, isso se torna. E eu vou te dar um exemplo muito, como é que eu diria, um exemplo bobo de como que essa questão existencial, ela, às vezes, está em lugares que a gente nem imagina que esteja. Quando eu era criança, eu passava, porque a minha família, a minha mãe, meu pai, eles saíram muito cedo da colônia italiana onde meus avós moravam, meus tios e tudo. Então, assim, eu era um dos únicos primos que ia, voltava para a colônia na época de férias. Então, eu passava sempre as minhas férias de final de ano e do meio do ano lá. Muito bem. E eu achava muito curioso que, assim, vou dar um exemplo só, de manhã, o meu tio, Pedro, ele acordava e ele ia fazer um café da manhã para a gente. O que era esse café da manhã? Era café, leite, e ele fazia uma coisa lá que ele chamava de piada e que eu achava engraçada que ele chamava isso de piada. E eu se perguntava, mas tinha ouro isso? Ah, chama piada. Mas piada é piada. Eu achava que ele não tinha um nome para aquilo lá e dava nome de piada. E era uma panqueca que ele fazia. Muito bem. Eu estava com a menina que é a minha tradutora na Itália, ela era, não é mais, minha tradutora na Itália, a gente estava passeando e, de repente, a gente caiu em uma feira, feira livre, e, de repente, eu vi um balcão inteiro com um monte dessas panquecas escritas assim, piada, piadina. Eu falei, não acredito. Eu passei a vida inteira achando que meu tio era um babão, falando, como é que ele pode colocar o nome desse piada? E era piada. Agora, ele não sabia que era piada. Ou seja, apesar de parecer que não tem nada a ver com a questão existencial, tem, sim. Aquilo ali era a maneira que, por um motivo que a gente nem sabe qual, ele permaneceu ligado a uma raiz que ele nem sabia mais que existia, que, provavelmente, tenha sido a minha avó que ensinou quando eles eram crianças, ela deve ter feito muitas vezes para eles isso, e ele, e chamava, ela falava, que isso aqui é piada, mas ele ficou com aquele negócio de piada na cabeça e continuou falando sem saber o que era. Então, assim, se é verdade, e eu concordo com você em parte que, de alguma maneira, algumas das histórias dessas pessoas que estão procurando alguma coisa, elas são, digamos assim, essencialmente existenciais, ou seja, elas não estão no nível das dificuldades materiais, vamos colocar assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, de alguma maneira, isso sempre esteve presente, um pouco mais, um pouco menos, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, mas essa questão existencial, por exemplo, assim, eu vou me recordar rapidamente aqui, no segundo volume, no Imundo e Inimigo, tem uma conversa entre dois amigos em Cataguases, um que foi embora de Cataguases, outro que chegou em Cataguases, que é uma conversa essencialmente existencial no sentido mais puro, que é existência mesmo. O que você faz com a sua existência? Quer dizer, ficar em Cataguases é melhor do que sair ou sair de Cataguases é melhor do que ficar? E não tem uma resposta para isso, porque essa resposta não depende disso. Mas é uma boa observação essa sua. Eu vou levar ao Dório, vou ligar para ele hoje à noite. Aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou o Carlos, sou arte-educador lá de Adema, e eu vim dar um depoimento sobre desterritorialização. Eu trabalhei oito anos com psicóticos graves. As cidades do ABC atraem migrantes para trabalhar e eles importam pessoas para serem cuidadas pelo sistema de saúde da cidade. E aí a gente observava o extermínio que é, trabalhei quatro anos em Diadema, quatro anos em São Bernardo. Deslocar o louco da cidade pequena para uma cidade grande, que eles chegam em São Paulo e depois vão para cidades periféricas, que são grandes também, perto das deles. E o aniquilamento da identidade que isso significa. pessoas que estão lá contra a vontade, mas com uma expectativa de existência melhor, numa casa estranha, com parentes que eles não conhecem, em cidades onde eles não têm identidade nenhuma. E um dos trabalhos que a gente fazia era justamente resgatar as histórias deles, que são histórias heróicas, de sair de um lugar pequeno para um lugar grande com todos esses percursos. e eu trouxe para você autografar para mim, de mim já nem lembro, tem muita gente que lembra de você lá em Diadema também. Obrigado. Esse livro, inclusive, ele se passa em Diadema. Na verdade, as cartas que meu irmão manda para minha mãe de Diadema. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu acho que foi a primeira vez que se escreveu sobre Diadema, eu acho, não tenho certeza não. E eu fui algumas vezes lá em Diadema antes de escrever esse livro com uma menina que era minha amiga, era assistente social da prefeitura de Diadema e às vezes depois do trabalho dela a gente andava à noite lá, passeando nos lugares lá e conversando, não era depoimento de ninguém, era conversando mesmo com as pessoas, como é que era Diadema na década de 70, porque as cartas são todas décadas de 70, eu não conhecia Diadema na década de 70, então, eu ia conversar com as pessoas como é que era Diadema até aqui, nossa, foi tão bonito e até hoje eu tenho uma relação, eu tenho uma relação muito grande com Diadema, eu gosto muito de lá, aliás, Diadema tem muito cataguazense, muito. Mais alguma pergunta? Para trás. Boa noite, eu sou aluna do Celso Leite, você estava falando sobre violência, a maioria das pessoas elas se fecham, então, assim, ou elas preferem se isolarem dentro das suas próprias casas, colocando o sistema de segurança, de câmera, do que se juntar com o vizinho e ver o que eles podem fazer. Hoje, é muito mais fácil todas as pessoas, cada um se fechando o seu mundinho, do que poder se juntar para poder fazer alguma coisa. Você tem razão, e é exatamente por isso que nós estamos nessa situação. Sabe o que eu acho? Eu acho que nós somos todos muito burros. Sabe por quê? Veja bem, por exemplo, a pessoa vai e compra um relógio, não precisa dizer um relógio, não um relógio bom, um relógio aí de uns 300, 400 reais e não usa. Não vai usar, porque se ele usar, ele vai ser roubado. Então, não era muito mais fácil se a gente tentasse resolver o problema da violência, e existe como resolver o problema da violência, e aí essas pessoas que compram um Rolex e tal, ele podia sair com o Rolex dele, podia sair com o carrão dele na rua, não é verdade? Podia sair com a sua bicicleta, sabe? Que ele tenha uma bicicleta, não pode sair. Então, eu acho que é muita burrice nossa, sabe? De nós não tentar, e assim, claro, você fala, mas é tão fácil resolver o problema da violência. Não, não é tão fácil. Não é fácil. Mas alguém tem que começar a fazer isso. se a comunidade se unisse, seria muito mais fácil. A semana, não tenho bem certeza, se foi semana passada ou semana retrasada. Estava assistindo na TV o programa da Fátima Bernardes sobre pais que perdem filhos. Uma mãe, ela tirou e o filho foi creimado. Se pega 600 gramas e pouco e manda para não sei aonde e se faz uma joia. A mãe fez a joia, só que ela disse que continua guardando porque ela não tem coragem de usar por medo de ser roubada no meio da rua. Então, por isso que eu acho, sabe, que nós somos muito burros. A gente, é assim, nós somos muito egoístas, sabe? E é um egoísmo burro. Porque, assim, acaba que, no fundo, assim, ninguém usufrui da cidade. E veja, quando eu falo cidade, eu não falo de São Paulo, não. Qualquer biboca do Brasil hoje, uma vez, você não acredita. você já ouviu falar de uma cidade chamada Barão do Monte Alto? Lá em Minas Gerais. Não. Mas é. Eu estava no... Eu não lembro onde eu estava, não, mas eu estava, assim, num lugar e que aí era uma reunião de secretários, de prefeitos e prefeitas e tal. Eu não sei por que eu estava metido nisso também. Eu não lembro agora, não. Bom, enfim. Aí, de repente, eu vi uma menina, uma menina tinha 20 e poucos anos. Eu olhei e falei assim, você está aqui perdida por quê? O que você está fazendo aqui? E uma menina falou, ah, não, é porque eu estou representando aqui o prefeito. Eu falei, ah, mas por quê? Você é filha do prefeito? Ela falou, não, eu sou secretária de assistência social da minha cidade. Eu falei, puxa, você é secretária de assistência social? E que cidade que você é? Ela falou, é Barão de Monte Alto. Eu falei, ah, mas até eu seria secretário de assistência social de Barão de Monte Alto, não é verdade? Ah, é? Pertinho de onde? Ah, de Uber, é do outro lado, também é muito longe da gente. Eu conheço. Continue, por favor. Aí, eu perguntei para ela, quantos habitantes tem lá em Monte Alto? Ela falou, cinco mil habitantes. Eu falei, ah, cinco mil habitantes, não é nada. Ela falou, ah, pois é. Só que é o seguinte, eu estou aqui, eu realmente, eu queria lembrar por que ela está, eu estou aqui por que a minha cidade tem um problema gravíssimo. Aí, eu fiquei pensando, o que uma cidade de cinco mil habitantes chamada Barão do Monte Alto pode ter de problema gravíssimo? Ainda mais a menina de assistência social falando. Ela falou o seguinte, a cidade fica exatamente na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. É ali na altura de, não é além paraíba, é ali na altura de recreio, é bem, enfim, Muriá é. Aí, ela falou, olha, dos cinco mil habitantes da cidade, 2.500 são de um distrito da cidade que fica exatamente na divisa, porque Barão do Monte Alto não fica bem na divisa, mas esse distrito fica. E desses 2.500, dessas 2.500 pessoas, toda a população adulta, que é mais ou menos a metade da população, é viciada em crack. Eu falei, mas como pode? Ela falou, pois é, como pode? Como a cidade está na divisa, então, o que acontece muitas vezes? O pessoal que faz alguma ruaça no Rio de Janeiro, eles vêm, atravessam por ali, ficam naquela região ali, e aí eles trouxeram com eles crack, trouxeram droga, trouxeram um monte de coisas, e assim, o lugar, que era 5.000 habitantes, e também, o problema é que eram tudo pessoas que trabalhavam na roça, e não tem mais o que fazer, porque ali é uma região muito decadente em termos de produção agrícola. Então, assim, todo mundo virou viciado em crack. Agora, se imagina um país, sabe, que tem uma cidade de 5.000 habitantes no meio do nada, sabe, cuja população adulta é toda ela viciada em crack, sabe? Alguma coisa está muito errada, não é? Eu sempre penso que alguma coisa é muito errada quando você pensa que a polícia no Brasil é muito mais importante do que o professor. não é verdade? Quando tem um professor ser menos importante do que um policial numa sociedade, alguma coisa está errada, não é? Oi. Ainda falando sobre a desterritorialização, muito bem. Eu dou uma oficina para jovens e adultos, para a EJA, e achei curioso que essa coisa de não existe amor em São Paulo não é bem verdade, porque a maioria dos alunos... Fala mais pertinho do microfone. 99% dos alunos são migrantes, todos trabalham durante o dia, estudam à noite. E depois de assistir A Hora da Estrela, eu falei, o que vocês acham da Macabeia? Todos se identificaram muito com o percurso dela, mas eu falava, e qual a sua relação com a cidade? Você gosta de São Paulo? Eu pensei que fossem falar, não, mas em São Paulo eu moro na periferia, eu moro não sei quantas horas daqui, eu pego não sei quantas condições, mas todos eram agradecidos à cidade. então eles tinham um pertencer à cidade muito maior do que o voltar, porque são pessoas, coincidentemente, todos trabalhavam, estavam empregados, então eles tinham uma gratidão muito grande pela cidade, muito maior do que o próprio paulistano se enxerga quando, na relação. Eu achei curioso isso. Veja, eu não sei, a impressão que eu tenho é que eu, por exemplo, eu tenho a mesma sensação de gratidão, a mesmíssima, eu vim para cá em 90, e a coisa que mais me deixou feliz é que aqui em São Paulo, eu desculpo, Paula, mas é verdade, em Minas Gerais a primeira pergunta que se faz enquanto você é apresentada para uma pessoa é de que família você é. Isso é um horror para imigrante, porque imigrante não é de família nenhuma. Você não pode falar eu sou Vasconcelos Ferreira de Souza Andrade, então você conheceu a minha mãe, a minha mãe estudou com a sua tia, e imigrante não tem, eu falo eu sou Rufata, Rufata não é nada. Então, eu também tenho essa gratidão com São Paulo, mas essa gratidão que nós temos, os imigrantes temos, com o lugar que nos acolhe, ela não tem sido, pelo menos no que me parece, ela não tem se transformado em visão coletiva, é isso que eu acho que é o passo. e por que eu acho isso? Porque, por exemplo, eu uma vez, eu perguntei para mim que trabalhou na minha casa, ela morava num lugar horrível, ali no Tabão da Serra, lugar horrível, ela morava mal, a casa dela era ruim, tinha esgoto a céu aberto, tudo muito ruim. E eu, no alto da minha arrogância, virei para ela e falei assim, você não quer voltar para, ela era da Bahia, de uma cidadezinha da Bahia, você não quer voltar para essa cidade na Bahia, ela te ajuda a pagar a sua passagem, é arrogante, a gente tem que levar um monte de tapa para deixar de ser estúpido. Eu vou te ajudar, você está morando, eu fui na casa dela, eu te falo, porque eu fui na casa dela, morava mal e tal, e eu falei, não era melhor você estar lá, sabe, no meio da fazenda, lá qualquer, mas morando pelo menos num lugar que não era tão assim? E o que ela respondeu para mim? Sabe o quê? Simples. Ela falou assim, você tem um problema, é que, por exemplo, se o meu filho passar mal, eu tenho que andar 50 quilômetros para arrumar um hospital para ele, aqui eu tenho um hospital logo. Se, por exemplo, quiser que o meu filho estude, eu tenho que andar 50 quilômetros para estudar, aqui ele tem uma escola do lado ali. É essa que é a questão, entendeu? O nosso país é tão injusto, mas tão injusto, que até assim, se morar pessimamente é melhor do que você, não, você está de onde você veio. E aí você percebe, quando você vê isso, você percebe exatamente essa coisa da gratidão, porque é evidente, sabe, aqui você é acolhido e você, mal ou bem, você tem algumas, algumas coisas de infraestrutura que, sabe, não é comum no Brasil. O Brasil não é São Paulo. Eu sempre com um amigo meu daqui de São Paulo, porque você fala, olha, só tem um problema. Você acha que o Brasil é São Paulo. O Brasil não é São Paulo. Você sai de São Paulo, a coisa é bem complicada. Então, eu entendo essa gratidão, eu também tenho essa gratidão, mas eu acho, continuo achando, posso ter equivocado, mas eu continuo achando que essa gratidão não tem se tornado em pensamento coletivo, não tem se tornado, não tem se transformado em uma coisa assim de, sabe, de pensar politicamente, no sentido bonito da palavra, politicamente, no sentido de resolver questões coletivas. Mas eu posso ter equivocado, mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, eu acho que é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aí? Antes, eu queria lembrar todo mundo para preencher as fichinhas, porque, ao final, nós vamos sortear um livro desse aqui, e nós já estamos... Queiram ou não queiram? Todo mundo quer. Boa noite. Boa noite. Bom, só queria comentar que você estava falando justamente sobre todos esses problemas que tem aqui no Brasil. Eu sou francesa, e acho que uma das coisas que a gente acabou perdendo com esse desenraizamento seria muito também, acho que a perda de valores. E, por questão disso, acho que vem junto com valores, vem junto com a educação também, no sentido amplo mesmo, não só escolar. E acho que, às vezes, você vê muitas pessoas que se dizem muito educadas também, mas essa falsa educação cria um preconceito, tem esse preconceito. Vejo muitas pessoas de uma classe social legal que são supereducadas com a mesma classe social e não têm o mesmo respeito, às vezes, para um garçom, e vice-versa também. Muitas vezes, os porteiros se comunicam muito bem entre eles e, bem isso, não é? Critico, aponto muito o dedo, é riquinho, e não fazem o contrário. E, quando você é o primeiro a fazer o gesto, você vê a surpresa das pessoas e que, independente da classe, todo mundo tem educação e valores. Só que ninguém quer dar o primeiro passo, só com o seu próprio meio. Então, mas você sabe que essa questão de educação, eu, alguns anos atrás, eu tinha uma pauta de reivindicações, sabe? Hoje eu tenho uma só. A gente vai ficando, a gente vai perdendo as ilusões, e hoje eu tenho uma reivindicação, que é a educação, é o que eu me bato por ela. Mas a educação, para mim, é muito mais do que estudar em escola. Eu conheço um monte de gente que estudou em Harvard e mora no Brasil e é mais estúpida do que a pessoa mais estúpida que eu posso conhecer. Por quê? Porque ela tem educação, digamos, escolar, mas ela não tem educação para a cidadania, que é outra coisa. Então, assim, hoje eu não tenho nenhuma dúvida que a única forma, a única maneira de resolver o problema do Brasil é a educação para a cidadania. Ou seja, é você começar a discutir a formação, por exemplo, posso também, outra coisa, que eu posso estar absolutamente equivocado, mas eu acho de uma estupidez, de uma babaquice enorme, todo programa que fala assim, um computador para cada aluno no Brasil. Grandes merdas. O que você vai fazer com um computador? Eu preferia milhões de vezes giz para todos os professores do Brasil, mas que esses professores fossem respeitados na sala de aula, que esses professores ensinassem realmente a educação para a cidadania, que os alunos quisessem realmente aprender a educação para a cidadania, que as famílias participassem da educação, porque aqui também é assim, os pais não estão nem aí para os filhos, colocam na escola lá e é a escola que se vire para dar educação para eles. E não é assim, a educação é uma coisa que você aprende dentro de casa, na verdade, é esse tipo de educação para a cidadania. Então, eu entendo perfeitamente. Como que se conquista isso? É uma pena, realmente, mas, assim, você vê, eu conheço bastante bem a França, eu conheço um pouco do sistema educacional francês, eu conheço melhor ainda o sistema educacional alemão, onde eu tenho ido mais. E, a última, não, o ano passado, eu fui numa escola, nem é uma escola importante, assim, porque, se eu fosse numa escola, eu quero visitar uma escola, aí, de repente, alguém podia falar, eles arrumaram uma escola bacana, eu vou te mostrar, não foi assim. Eu, um dia, nós estávamos numa cidade perto de Franca, chamada Hoffenheim, e eu olhei uma escola, falei, vamos entrar nessa escola aqui para conhecê-lo? Vamos. Aí, nós entramos na escola. e aí, o diretor estava lá, ele nos recebeu muitíssimo bem, e eu pedi para que ele mostrasse como que funcionava a escola, e ele foi mostrar. A minha filha estudou aqui, aqui em São Paulo, porque, assim, eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho celular, não tenho nada, mas a única coisa que eu dei para ela foi a educação, e ela realmente fez uma educação fantástica. Eu estudou no Dante Alighieri aqui, e é um colégio muito bom. Então, o colégio público de uma cidade da periferia de Hoffenheim, chamada, dessa periferia assim, era muitíssimo melhor do que o Dante em todos os sentidos, em todos os sentidos. Uma coisa, por exemplo, que eles aprendiam lá, todos os alunos eram obrigados a aprender música. Você fala, mas por que alguém quer aprender música? Para quê? Para que alguém quer aprender música? É uma questão de sensibilização. Não é que você vai ser músico depois, não é que você vai aprender música para tocar em uma orquestra, nem para fundar uma banda de jazz, não. Você vai aprender música para se sensibilizar. E para que você se sensibiliza? Exatamente para você sentir o outro, para você ver como é que juntos vocês, harmônica, quer dizer, eu tocando sozinho é bonitinho, mas se a gente está tocando todos os mundos juntos, é mais bonito ainda. Isso é educação para a cidadania. Você não precisa ficar falando, ah, isso é educação para a cidadania. Não, é prática. Você percebe como que é legal quando você está fazendo alguma coisa junto com o outro. Os pais lá, eles participam efetivamente da administração da escola, não é simplesmente vão na reunião de pais e alunos, como é aqui. O Dante, mesmo que é a escola, insisto, excelente, a gente vai na reunião de pais e alunos. Você é informado sobre a situação do seu filho. Lá, não. Os pais participam. Se tem um menino com problema, não é um problema da escola, é um problema de toda a comunidade, toda a comunidade. Por que esse menino está com problema? Quem são os pais? Vamos conversar com os pais, vamos tentar resolver. Agora, como que nós vamos chegar nisso? Onde as escolas aqui? Nossa, eu vou muito em escola, e eu fico assim, pasmo, sabe? Sabe, os meninos tudo com o celular, com ouvindo música, e o professor, ninguém a respeita, professor nenhum. A gente, um, sabe que uma coisa que eu sempre, cada vez mais eu tenho pensado nisso, é que a ditadura militar no Brasil, que todo mundo fala, foi tranquilo, foi essa violência toda, assim, o estrago que eles fizeram não foi nem, foi em todos os pontos de vista, mas não principalmente. Do meu ponto de vista, claro, foi, é que, foi um autoritarismo tão grande que o passo seguinte foi total falta de autoridade. Então, assim, o que era superautoridade virou nenhuma autoridade. Todo mundo tem medo, hoje, de exercer autoridade, como se isso não fosse bom. A autoridade é extremamente importante. Por quê? Porque é assim que funciona. O Fellini tem um filme chamado Inside Orchestra, que é genial, porque ele vai falar da situação política da Itália na década de 70, sem falar da situação política da Itália na década de 70, usando o Inside Orchestra, em que ele mostra, se você não tem um maestro, não tem orquestra. E ponto. Como é que você vai, como é que cada um vai fazer o que quer? Então, cada um toca o que quiser e do jeito que quiser, no momento que quiser. Não, tem que ter um maestro. E, se não houver maestro, não tem música. Isso chama-se autoridade. Mas a ditadura no Brasil foi tão violenta que nós perdemos essa noção de autoridade. Então, se você fala em autoridade no Brasil, todo mundo fala, você está querendo reprimir. Não, a autoridade é importante. Então, o que eu posso citar rapidamente? Alguém vai fazer pergunta, ainda não. Tem mais um. Tem quantas perguntas, gente? Levanta. Uma aqui, uma aqui, outra ali. Então, dá tempo. Vamos fazer as três últimas. Ainda dá tempo de eu citar alguém, então. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, a questão... Ontem, no Metrópole, a cidade de Catacazes foi mencionada que um diretor já está lançando um filme, Infanto Juvenil, foi feito nessa cidade. Eu vim do interior de São Paulo e Catacazes, realmente, lendo seus livros, eu me identifiquei. E eu faço parte, eu venho de um grupo que a gente estudava algum dos seus livros, mas a minha pergunta é a questão literária, porque nós, assim, sonhamos, um dos nossos objetivos é ao menos chegar como você escreve, a maneira como você escreve para falar de todos esses problemas que foram apresentados. Como é essa questão sua de criação? Do estilo, da maneira? O processo de criação literária. Não só o processo, mas a técnica. Então, aí é uma questão complexa. Veja, é que eu acho que, na verdade, como é que eu vou explicar? É complexamente isso. Porque, bom, eu acho assim, eu, quando eu, a minha decisão de me tornar escritor, ela foi uma decisão pautada, antes de tudo, era uma questão política no sentido ético, não no sentido partidário. Eu achava que pela história que eu tinha, quer dizer, que eu conhecia e pela falta de alguém contando essa história, eu tinha, digamos assim, uma necessidade minha e quase que um dever de tentar, então, contar essa história. Muito bem. Isso, essa decisão, quer dizer, tomada essa decisão, eu demorei mais ou menos uns 15 anos para o primeiro livro publicado. E o que eu fiz nesses 15 anos? Tem gente que fala, pô, você demorou? Você é meio burro, demorar 15 anos. Mas, nesses 15 anos, exatamente, eu fiquei tentando descobrir qual era a melhor maneira de me aproximar dessa, disso que eu queria falar. E algumas coisas, evidentemente, eu vou falar muito resumidamente, mas algumas coisas ficaram claras para mim. a primeira coisa era o seguinte, para falar da realidade que eu queria falar, eu teria que usar a mediação de alguma coisa, porque senão, e não ia dar conta disso. Nem eu conseguiria escrever e nem o leitor conseguiria ler, porque é muito desagradável, entre aspas. E aí, eu percebi que era possível usar a mediação da poesia. E, no momento em que eu descobri isso, eu comecei, então, a trabalhar tecnicamente como que poderia, eu comecei escrevendo poemas, aliás, eu tenho livro de poemas publicados, e vou publicar no ano que vem mais um, ou, na verdade, é esse, mas acrescentar de algumas coisas, mas, no sentido, assim, de tentar dar ao leitor a possibilidade de ele realmente, assim, compreender a realidade que eu estava querendo, sobre a qual eu estava querendo falar, mas, de uma maneira em que a poesia encharcasse tudo isso. Então, isso foi uma decisão que eu tomei. A outra decisão que eu tomei era de tentar fazer com que a participação efetiva do leitor fosse essencial para a compreensão do leitor. Por que eu queria isso? Porque, assim, para mim, era muito importante que eu não dissesse para ele o que eu achava, mas que ele construísse essa visão de mundo junto comigo, ou nem junto comigo, na verdade, ele construísse a visão de mundo dele. Então, assim, eu fui usando, grosso modo, eu fui usando um pouco uma técnica que é da física, que eu gosto muito de física, eu já falei isso, não é, Paulo? Eu posso até citar alguém falando de física aqui, espera aí, deixa eu pensar, Heisenberg. Veja bem, se você, como é que a física estuda a natureza? A física é a ciência da natureza, como é que ela estuda a natureza? Ela sabe que a natureza é incompreensível, a natureza é inapreensível mesmo. E aí, como que se faz? Você vai se aproximando da compreensão dela e cada vez que você se aproxima mais da compreensão dela, você tem que fazer novos instrumentos para conseguir compreendê-la. E, portanto, você, é interessante porque, assim, é um movimento conjunto, você cria novos instrumentos para compreender a natureza, aí você vê outras coisas, então você cria outro instrumento. Então, mais ou menos foi isso que eu tentei fazer. Qual era o meu objeto? Não era a natureza, mas era a natureza humana, digamos assim. Então, eu tentei construir uns instrumentos, que é a minha técnica, para tentar me aproximar dessa natureza humana. E foi a partir dessa tentativa de aproximação é que eu fui construindo meus livros. Eu acho que foi isso, basicamente. Eu sei que eu frustrei você porque eu não respondi a sua pergunta efetivamente, mas é que essa pergunta realmente é muito complexa e eu não saberia respondê-la tão facilmente. Mas, tecnicamente, para mim é isso, no meu caso específico, foi isso que eu fiz. Quer dizer, uma tentativa realmente de me aproximar desse ser tão complexo e tão inapreensível que é o ser humano. Quem que é a outra? Ei, Ângela. Oi, tudo bem? Que bom te ver. Luiz, a minha questão seria em torno... Fala mais alto um pouquinho, por favor. Ah, tá. A minha pergunta seria em torno assim. A gente sai da cidade da gente, foi um comentário inicial, vem aqui para São Paulo, vou comentar de São Paulo. A gente tem gratidão pela cidade, com certeza, por conta da infraestrutura, mas isso não faz com que a gente pertença à cidade. Então, acho que aí continua ainda, estrangeiro, nessa cidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Você sabe que isso é uma coisa curiosa, porque, da mesma maneira, e eu vou insistir assim, lá em Minas Gerais, as pessoas perguntam de quem que você é, família de quem que você é, e se você não é de família nenhuma, você já der colocado meio de lado. Mas, assim, aqui em São Paulo, até, às vezes, até sem querer, as pessoas falavam, você não é daqui não, por causa do seu sotaque, por exemplo, e várias outras, mas começa pelo sotaque, você não é daqui não. Ou seja, o tempo todo, todas as pessoas estão mostrando para você que você não pertence a algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou em Cataguá, as pessoas falam assim, ah, você virou paulista. E não é verdade, eu não virei paulista e nem deixei de ser mineiro, percebe? Mas, assim, ou seja, esse entre lugar, ou seja, o entre lugar é lugar algum, é o lugar mais desconfortável que existe, é o que você estava dizendo. porque você deixa de pertencer a um lugar, no meu caso, Cataguases, mas você não passa a pertencer a um outro lugar que é São Paulo. Você sempre fica naquele entre lugar. E é muito, e isso realmente, eu acho cada vez mais que isso, do ponto de vista da psicologia social, isso é uma coisa muito séria. E acho, sim, que isso é uma questão, questão mesmo, que deveria ser tratada dentro de uma discussão mais ampla, se você quiser pensar em termos de resolução de problemas no Brasil, você tinha que colocar essa questão como uma questão importante, como distribuição de renda, diminuição do fosso entre ricos e pobres, questão da saúde e tal, tudo isso, e mais a questão do desenraizamento. Isso, para mim, é uma questão que não poderia ser deixada de ser levada em consideração. porque, certamente, eu acho que isso aí muda bastante a sua visão de mundo quando você introduz esse ponto dentro de uma discussão mais ampla. Não sei, mas eu acho que deveria ser mais bem tratado. Você viu que eu falei deveria, e aí o cara fala, você não é daqui, não, é deveria, colégio. Aqui, uma pesquisa aqui, quantos estão nessa situação aqui? Quantas pessoas são de outras cidades? Estão sem lugar. A segunda pergunta, quantos de vocês têm pais que nasceram aqui, pai e mãe que nasceram aqui? É. Então, olha, cinco pessoas. Não estou nem falando de avô, bisavô, não. Pai e mãe. Tem mais uma pergunta, não é isso? Olha lá. bacana a presença do pessoal da Celso Leite. Eles sempre prestigiam sempre um papo. Boa noite. Meu nome é Sheila e eu sou orientadora de leitura. Então, me tocou bastante os pontos que vocês falaram a respeito da questão de... Eu acredito que, só para complementar a ideia, nós precisamos entender que a educação não precisa de número, ela precisa ser humanizada. Enquanto nós permanecemos com a visão de que é número, a gente vai permanecer tentando apenas achar que é só na escola. Mas a minha pergunta não é sobre isso. Só voltando à questão que o senhor colocou a princípio. E mexeu... Não, senhora da ponta ali, que fez parte da academia. Mas não vai mudar muita coisa. Então, o que o nosso colega colocou ali. Vou reformular, retificando. Então, o colega apontou uma situação interessante que é a relação que se estabelece autor-leitor. Então, a sua presença acabou sendo esclarecedora, eles tiveram uma outra visão em relação ao livro, e aí você parte dessa necessidade de interação do leitor-escritor. E a outra colega também aponta uma questão desse fazer literário. Até apontou no Globo ontem sobre a questão de ser um fazer artesanal. bom, pensando em essas duas ponderações, essas observações, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, se possível, sobre qual é o seu olhar em relação a essas feiras literárias, esses movimentos, que têm acontecido de uma forma tão latente atualmente, que têm contribuído, eu tenho acompanhado um pouco. E, nessa matéria do Globo, eles colocavam o seguinte, apontavam tanto o aspecto positivo, que é se estabelecer essa relação, essa aproximação que existe, então sai do pedestal e se aproxima do leitor, abre-se caminhos para compreender melhor essa obra, e, por outro lado, ele fica meio numa questão de ser um tanto quanto popstar, o que eles apontavam. Aí a Laura falou um pouquinho a respeito, a Andréia Fuego também conseguiu elucidar algumas questões, e como é que você vê esse movimento literário atualmente? Obrigada. Bom, primeiro é o seguinte, qualquer coisa que, num país em que ninguém lê, que se fale sobre livro, nossa, já é excelente. Eu acho um feito enorme. Eu, assim, porque... Ele é o fundador da igreja, do livro Transformador. Transformador, a igreja dele. Depois eu vou passar aqui a sacolinha. Mas, é, olha, desde 2003, na verdade, esse movimento tomou força em 2003, com a primeira Flip, e daí para frente, eu acho que não há lugar no Brasil que eu não tenha ido em festivais literários e feiras literárias. Então, eu acho extremamente importante. O único senão que eu faria é que, infelizmente, mas eu não acho isso um problema, não, isso não é um problema, não é um problema, o único senão que eu coloco é que fala-se mais sobre literatura do que se lê. Mas eu não acho isso um problema. Eu acho que é bom que as coisas estejam nesse nível, mas eu gostaria, minha utopia, meu desejo é que falasse muito sobre literatura, mas também se lesse muito a literatura. Então, hoje, nós estamos nesse ponto ainda. Nós estamos falando mais sobre literatura do que ler literatura. Aliás, vou fazer minha propaganda aqui, se vocês não compraram o livro no final aqui também, isso aí vai ficar claro o que eu estou dizendo. Está bom. Então, assim, fala-se mais sobre literatura do que é. Agora, falar que isso, o fato de o escritor sair do seu pedestal para entrar com o... Desde quando o escritor teve pedestal? O escritor vende 3 mil exemplares de livro no Brasil. E o escritor que vende 3 mil exemplares no Brasil e achar que é popstar, coitadinho, não é? Dá pena, não dá? A gente devia ficar com pena, a gente devia falar, ah, coitado, 3 mil exemplares. Pelo amor de Deus, se você vendesse um milhão de exemplares, o cara se sentir, só falar, nem isso. Mas vender 3 mil exemplares e se sentir popstar realmente é qualquer coisa. Então, assim, eu acho que não, eu acho que não vejo isso, eu não vejo nenhum ponto negativo, na verdade, sinceramente. Eu acho que tudo que se refere, se tiver alguém falando sobre livro, está bom. A única coisa que eu acho que não é quando, por exemplo, tem um... Está vendo? Eu vou citar agora de verdade, aí você vai me pagar o cachê. Tem um escritor que eu não sei agora se ele é sérvio ou croata, porque ele era iugoslavo, e é um problema enorme quando você fala que um é outro, o outro é um, realmente é um problema, e eu entendo esse problema, então, eu vou chamá-lo de iugoslavo, porque eu não sei. Na verdade, ele é um judeu iugoslavo, Danilo Kis. E ele fala, tem um livro dele, que ele diz o seguinte, uma frase fantástica, ele diz assim, aquele que lê vários livros busca sabedoria, aquele que lê o livro só busca ignorância. Então, a única coisa que eu vejo hoje no Brasil de ruim com relação ao livro são as pessoas que só leem um livro. Um livro no sentido, digamos assim, mais, quer dizer, só leem o livro religioso, que é onde, quando a gente fala em mercado editorial no Brasil, mercado editorial no Brasil é piada, porque quando você vai ver os números mesmo, você vai ver que a grande maioria dos livros que se vendem ou são best-sellers, e nada quanto best-sellers, ou são livros religiosos, também nada quanto os livros religiosos. Mas, então, a gente tem que deixar claro, no mercado editorial no Brasil, é livro religioso e best-sellers, em geral, americano. Então, assim, nós lemos quatro livros por ano média no Brasil, o que, assim, dá vontade de, assim, você fica com vergonha. E, olha, eu conheço pessoas que quebram completamente isso, elas são responsáveis, eu conheço pessoas que leem cem livros por ano, portanto, elas estão aí levando quantas pessoas nas costas? Um monte. Então, assim, eu não vejo nenhum, eu acho estranhíssimo, muito estranho, mesmo quando você tiver, estranhíssimo, que alguém venha criticar a feira literária, o festival, que alguém esteja falando sobre livro, não, sabe? Mesmo que estejam, que seja, como em alguns lugares, que seja só festa, não tem problema, sabe? Estou falando sobre livro, sabe? Está ótimo, maravilhoso. Não é? Melhor do que estar falando sobre, sei lá o quê, outras coisas, sabe? Tem mais última pergunta, não é, gente? Última pergunta. A última, infelizmente, o tempo terminou, vamos fazer a última pergunta. Inclusive, porque eu já citei todos os que eu tinha que citar aqui, agora eu já vou até assinar meu contrato aqui. Aí a gente faz sorteio depois. Voltando à educação. Eu sou aluna do Eja. Voltei esse ano. Sou mãe de cinco filhos e avó de cinco netos. Não. Mentira. Te juro. Não, não, é mentira. Juro. Imagina, você não tem idade para isso, não? Tenho. De 26 a 15. Não, você não tem idade para isso, não. E, assim, dois anos atrás, eu fui na reunião de pais do meu filho, aconteceu um problema lá, chamaram em urgência os pais para a escola. Teve uma briga e o meu filho era participar de um negócio lá de tomar conta do pessoal. Aí o que aconteceu? O pai da menina e o pai do menino chegou e falou, olha, eu mando o meu filho para a escola para ter educação. Eu levantei na hora e falei, olha, me desculpe, a educação você dá para o seu filho dentro da sua casa. Exatamente. Ele veio aqui para ele ter instrução, para ele aprender a ler, a escrever e ter conhecimento. Na hora, a diretora falou, mãe, você vai arrumar uma briga? Eu falei, não, não vou arrumar uma briga. Onde já se viu? Quer dizer, ele não dá educação para o filho dele e nem para a filha, aí joga as duas porcaria dentro da sala de aula e os professores têm que dar conta? Não dá, não é? Exatamente. Falei, olha, para começo de conversa, eu sei o que é ser mãe e ser educadora, porque dentro da minha casa eu exijo que seja respeitado, tanto o professor como os outros alunos. Entendeu? Aí virou um bate-boca danado. Aí eles foram e me chamaram para conselho da escola. Então, assim, não é questão só da escola ou só dos pais, ou de governantes nem nada. Se todo mundo não se juntar, não se unir, a escola, a educação em si, não estou falando só educação de pai e mãe ou dos mestres, precisa ter uma ajuda conjunta para poder fazer esse sistema funcionar. É isso aí. Gente, obrigada. Aplausos. Obrigada.